Agora a gente vai conversar com os nossos apoiadores. Beleza, deu um mini sustento em vocês, hein? Opa, tem como você explicar um pouco melhor sobre o curso? Então, a gente tem um curso de script, né? Que é uma vertente aí do RizML, toda a história e toda a confusão, né? Tipo, ah, era o RizML que a gente falava antes, agora tá falando de script. Então, no curso a gente explica todo esse forduntos aí que rolou. A gente, como é um curso muito vivo, a gente tá acompanhando a evolução da linguagem. Então, tipo, a gente tá pegando feedback da comunidade, dos alunos, e evoluindo o curso devagarzinho, a gente tem vários módulos. A gente lançou o primeiro agora, né? Com o lançamento do curso. É que é uma introdução, tipo, dá todo o background, o contexto, pra galera entender o que aconteceu, onde a gente tá, a sintaxe, filosofia, etc. E daqui pra frente a gente vai evoluindo o curso junto com a evolução da própria linguagem, né? Conforme eles vão lançando mais features, estabilizando o tooling. Então, vai ser uma experiência bem legal. Pra quem quiser, tiver curiosidade, aprender alguma linguagem da família ML, diferente da vertente aí JavaScript, C, Java, uma linguagem mais à parte, mas ao mesmo tempo familiar pro programador JavaScript, a gente tá aí, cola junto com a gente. E pra fomentar mais ainda a comunidade e a consciência, né? Sobre uma linguagem diferente, a gente disponibilizou pra Gumbi Conf um sorteio aí e um cupom de desconto pra quem quiser comprar depois, se não conseguir descolar o sorteio, né? A gente vai mandar depois aí o nomezinho do cupom direitinho. E aí não tem mais desculpa pra você não aprender uma linguagem ML. Mesmo que você não use, ainda vai valer a experiência, o conhecimento, né? Pra te dar mais profundidade como desenvolvedor. Então, basicamente, o curso é sobre isso. E a gente tá bem feliz de estar aqui na Gumbi Conf e patrocinando aí, de certa forma, né? Apoiando com o curso. Então, é isso, basicamente. Show de bola! Só pra confirmar, pessoal. É um curso de K-Script, não de RizalML, que desde ontem eu tô chamando de RizalML. Então, de RizalML. Porque houve uma mudança no nome da linguagem. Sim, é uma confusão muito comum. A gente explica toda essa treta aí, esse Big Brother da comunidade lá no curso também, pra ninguém ficar confuso. Show de bola! Por que você acha que o pessoal deveria aprender RizalML? Eu, pessoalmente, eu gostei bastante da minha experiência com o Rescript. Eu acho que é muito importante, mesmo que não necessariamente eu vá imediatamente usar no mercado. É muito bom ter sites de outras linguagens pra ajudar a resolver vários tipos de problema. E é por isso que eu imagino que o nome do curso é S77, né? Que é o JavaScript do superfuturo com tudo que a gente queria, né? O nosso sonho de princesa. Exato. Tipo, a gente faz essa piada, né? Essa piada eu peguei emprestada do próprio Shen Lu, né? Que era um dos fundadores, trabalhou no Facebook. Ele fazia piada que o Rescript, o RizalML, na verdade, na época, era o ECMAScript 2030. Aí eu, ah, isso aí tá muito baixo. Eu subi os números pra botei 77 e comecei a usar esse brand junto com o Marcos, né? Que é, tipo, realmente como se fosse o JavaScript, depois de passar por várias iterações, né? Piada. E se tornasse uma linguagem robusta lá do futuro, depois de toda a loucura removida. Então, o Rescript, muita gente já tentou usar o Camel, o Azure XML. E, como você já sabe, pra quem tentou usar, é uma linguagem meio exótica pra quem vem com um background mais de C, Java, JavaScript, né? Bem diferente de você conseguir envolver sua mente ali ao redor. Então, o Rescript pode ser uma porta de entrada um pouco mais suave pra você começar, né? Você pode aprender Rescript, depois vai pra Rescript, depois você vai pra Ocam, né? Aprender, se você desejar. E mesmo que você não use, né? Como a gente falou, ele vai te dar um background, né? Tipo, um contraste de uma linguagem, de um braço evolutivo diferente do que você está acostumado nas linguagens mais mainstream, né? E é interessante. A gente usa em produção, tanto eu como o Marcos, né? A gente acredita muito fortemente nisso, que a gente tem que ensinar uma coisa do mundo real. De produção pra produção mesmo. Tipo, a gente não quer ficar ali perdendo tempo, a gente tem coisa pra entregar. Então, a gente dá esse background, esse ponto de vista de quem realmente está subindo produtos usando isso. Apesar de todos os desafios de usar uma linguagem muito nova e sem comunidade, em produção, os prós ainda superam os contras pra gente. Eu, por exemplo, não consigo subir nenhum código de alto risco pra produção que não seja feito, ou não vai ser reescrito depois, em Rescript. Mesmo que eu faça um protótipo ali rapidão em JPS, né? Porque é muito bom pra isso prototipar. Depois, o quanto antes eu reescrevo aqui no Rescript, porque eu me sinto mais confortável e confiante, né? De ter um código, uma linguagem que eu considero mais robusta. E apesar de todos os calos e sofrimentos que a gente sofre de apanhar, né? A gente é meio masoquista. Mas vale muito a pena. O tooling tá melhorando bastante. Integração com o editor e tal. E depois que você usa uma família da linguagem ML, tipo, sua visão sobre linguagem de programação, pra uso no dia a dia muda bastante, né? Você tem um, como eu falei, realmente um contraste ali muito interessante pra você ter experiência, né? Então, pra mim, isso tudo faz valer muito a pena. E mesmo que você não adquira o curso, tipo, tem a documentação do Rescript, tem curso grátis online, etc. Ainda vale muito a pena. Então, a gente tá realmente querendo fomentar a comunidade. O curso é apenas um dos nossos planos de dominação. Mas a gente tem a comunidade, tem um servidor. A gente sempre tá tirando dúvida. O Marcos lá, ele é um monstro. Tipo, o cara sempre faz tudo. Então, sempre que você mandar uma dúvida em qualquer servidor do Discord ou no Twitter, ele vai tá respondendo lá. E quando ele não conseguir responder, eu respondo. Então, a gente realmente quer fomentar e trazer mais gente aí pra nossa pirâmide ML. Então, é isso. Não sei se eu tô tomando muito tempo já, mas eu posso continuar falando aqui bastante. Ah, que isso. Pô, pelo menos do que eu vi ali no chat, que comentaram sobre Facebook e Bloomberg, pelo menos do que eu sei, me coligia se eu estiver errado, o Buckelscript é o compilador só, né? No caso, ele é o que faz o Reason virar o JavaScript. Exato. Exato. Vai em outra parte. Sim, exatamente isso. O ReasonML é só uma sintaxe, uma linguagem. Aí, o Buckelscript, ele realmente pegava essa sintaxe e era o Toolchain, né? Ele era, de fato, o Toolchain, o compilador, etc., que convertia pra JavaScript. E aí, o Buckelscript resolveu chutar o balde e falar, não, eu vou fazer minha própria linguagem e pau no cu de todo mundo. E aí, que veio toda a confusão na comunidade, né? Mas, tipo, hoje em dia já tá resolvido. Não tem mais ninguém mais tretado com ninguém. Aí, tem algumas pessoas meio rancorosas, mas ele quis alinhar ainda mais. Tipo, ah, a gente é um compilador, não. A gente é um Toolchain. A gente quer ser um Toolchain com IDE, toda a parte de editor, a linguagem, todo de ponto a ponto. A gente quer entregar uma solução pra devs JavaScript que querem uma alternativa ao TypeScript e ao JavaScript. Então, ele unificou tudo, né? Tipo, porque antes era uma linguagem, ReasonML. Então, tinha uma confusão muito grande. A pessoa, ah, então, o ReasonML é a Toolchain, é a linguagem, é o ecossistema. E não era. Era o BuckleScript, era o ecossistema. E o ReasonML era uma sintaxe nativa de outro lugar. Então, tinha muita confusão na mente dos iniciantes. E aí, o BuckleScript fez o rebranding, unificou tudo, falou, não, isso aqui agora é o ecossistema. Rescript é o ecossistema. Lá na CLI, você vai falar Rescript Build, vai ter o site Rescript, o plugin do editor é Rescript, então, unificou tudo. Uma base só. Mudou um pouco, mudou a sintaxe, cortou coisas que ele achava que não era necessária, né? Discutível. E aí, eu não vou entrar nessa discussão também, né? Porque aí, a comunidade inteira pegou fogo. Teve muita gente que deu Rage Kit, né? Foi bem divertido. Ninguém morreu de TED nessa época. Mas foi... Mas hoje em dia estabilizou, todo mundo sentou, todo mundo conversado, né? Acabou a treta. Mas é bem interessante. Tipo, a aposta do Rescript é muito interessante. Porque é realmente... Ele agora quer ser uma linguagem inspirada em OCaml, não tem mais aquela coisa toda de OCaml, daquilo, né? Ele é inspirado em OCaml, mas ele não tenta se prender aos dogmas do OCaml e do RizML. Ele quer ser ali o que ele acha, que ele julga necessário e pragmático para ser uma linguagem para você construir, até deles, o lema. Construir front-ends e aplicações de altíssima qualidade. É isso que eles querem. Então, eles não vão se prender. Se eles tiverem que escolher o pragmatismo, eles vão escolher o pragmatismo. E vai ser esse o caminho. No meu ponto de vista, é o que eu entendo da situação e é o que eu estou apostando neles, né? Mas é... Dá para discutir bastante isso. O Camilo está mandando aqui algumas dicas da hora também. Eu acho que o massa aqui, por ter esse pezinho com o cara do React, ele tem uma integração bem bonita com o React, né? Acho que quebra um pouco dessa ideia que pelo menos não sei quem é que chega a mexer com o React. Mas, geralmente, você depende de 200 mil bibliotecas e toolings para fazer as coisas funcionarem. Mas, quando você fala de algo tipo Rescript, você já está falando de um toolchain, né? Então, não é mais ter que depender de 200 mil bibliotecas, né? De algo mais estava. É, você já traz dentro da linguagem uma funcionalidade de mais alto nível para você construir aplicações, né? Tipo, realmente, como você falou, a sintaxe do React já é embutida na linguagem, né? E outras decisões que eles podem tomar. Tipo, diferente do JavaScript, porque você não pode mudar tudo. Quer dizer, você pode, você faz o tempo todo, mas você não pode mudar tudo de uma hora para outra porque você tem que manter compatibilidade, né? Você não pode chutar o balde. Então, o benefício de você começar uma coisa nova do zero é que você pode começar com decisões. Ah, vai ter isso do zero, vai ter aquilo do zero. Então, dá aquela sensação de campo verde novo, né? Que é muito interessante para apostas. E, realmente, o Jordan Walken, né? Que é o criador do React, do RizML, ele não está agora mais diretamente no Rescript. Ele não está no time, mas o Rescript ainda é, tipo, realmente descendente direto do RizML. Então, ele herdou muita coisa ali da ideologia do criador do React e do RizML, que são o mesmo cara, né? Que é o Jordan Walken. E o filosofia de outras pessoas muito interessante, como a do próprio Shen Lu, né? Que o cara é obcecado por UI e performática. Então, ele é, tipo, obcecado por games e rendering rápido, né? Aquele React Motion, né? Que inspirou o React Spring, o React Motion foi ele que criou a ideia dele, né? Então, ele tem todo esse background de querer fazer UI performática e abstrações muito boas, né? Apesar dele não estar mais no time agora, ele influenciou muitas decisões lá dentro. E foi muito bom para a linguagem.